Amigo, qual o seu nome? Genardi Holmes Duriti Tá, a gente se encontrou aqui dentro do banco e eu te dei um prospecto de cultura racional Exato Alguma coisa lhe chamou a atenção na hora? Chamou, claro O que foi que lhe chamou a atenção? Essa cultura racional é uma coisa, é uma busca, entendeu? Que eu mesmo procuro, e não encontro Eu me perco, né? Porque tudo passa a ser místico E as pessoas que estão aí não sabem Levar esse conhecimento a essa estrada E as minhas experiências de vida Elas transcendem a realidade E eu chego num nível, entendeu? Que seria assim, uma nuvem Onde eu não... Não tenho nada Não encontro nada E o que você quer dizer com transcender essa realidade? Isso aqui, associar uma vida imortal A uma estrada, a um hospital, a um ônibus, entendeu? Como os espíritas se voltam pra nós Não que ele está numa esposa Recebendo doutrina Que ele pegou um ônibus e foi pra outro Outro mundo Entendeu? E tá se deslocando desse ônibus Então eu não consigo alcançar isso Não sei o que é isso E você me disse que você foi também piloto de aviação, não foi? Foi Viu alguma coisa no ar Nos seus voos que chamasse a atenção? Vi Eu tenho experiência Pode contar um pouquinho? Olha Era um objeto grande Tipo um disco mesmo Luzes azuis, vermelhas Amarelas Furta-cor, né? Mudando E parou em frente a mim E de repente se deslocou Subindo, saindo E eu perdi de vista numa velocidade extrema Completamente fora de tudo que eu conheço de aviação Em que ano foi mais ou menos isso que você trabalhava? Em 1969, na base aérea de Santa Cruz Na aeronáutica, né? Piloto de caça E o que você viu desafiou toda Conhecimento Tudo o meu conhecimento Tudo Tudo Que tem Eu evito até falar com um colega meu sobre isso Pra dizer que Estou inventando história Que ela apareceu, entendeu? Eu falei pra você Porque você está trabalhando nesse nível Onde você me falou sobre A reportagem de ontem, né? Que é interessante Aquilo eu acompanhei Os OVNIs em 1986 E teve um outro Quando o Osíris foi Foi nomeado ministro do Sarney Estava naquele avião Um avião Ele estava naquele Xingu, né? Xingu Foi esse então o fato? Foi nesse fato Nesse mesmo dia Só que depois ele não atingiu Os OVNIs Desceu E os cássicos começaram a levantar Pra poder Ir atrás dos OVNIs O objeto desapareceu Sim Comigo foi assim Desapareceu E aí quando você viu agora A capa do livro O Universo dos Encantos Você ganhou Pra saber o que são esses OVNIs Qual é O que Você achou? Olha, é uma dúvida Eu vou ler Quero ler Quero saber Entendeu? Porque É uma interrogação isso É uma interrogação E o que tem de veracidade É até problema de estado Porque ninguém revela O americano sabe O russo sabe Entendeu? Esses objetos Tem um voo Em terra No ar A baixa altura E mergulha no mar também Desaparece tua vista De todos Completamente Diferente É uma É uma energia Diferente Toma várias cores Magnética Termo Não sei o que Iônica Sei lá É uma energia superior Que é aquilo que no livro Ele chama de energia racional Que está presente Nesses seres Você quando for ler Esse livro O Universo do Encanto Você saberá Quem são esses seres E o porquê Eles aparecem nesse mundo Qual a razão De eles virem aparecendo Cada vez com mais frequência Inclusive fazendo com que Os próprios autoridades Até se perguntem O que é isso Afinal de contas É o que está acontecendo É isso aí Obrigado pelo seu depoimento Seu nome é? Genal Holmes Buriti Isso Valeu Um abraço 42 anos de força aérea Tchau 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 Tchau